O primeiro gol só poderia ser brasileiro Bola da direita e o canhãozinho da vila, o ponteiro Pepe, acertam sem pulo de primeira para ninguém botar defeito Brasil 1 a 0, um gol com a marca registrada de Pepe, a Semacia Mas o frágil ataque colombiano morria sempre nas intervenções da defesa do Brasil ou nas boas defesas de Gilmar dos Santos Neves E Didi era o dono do meio campo, com suas gingas, suas fintas e principalmente seus tiros sempre perigosos buscando gol E deixando o goleiro Edgar Sanches com os cabelos em pé É, mas Didi não deixa por menos Além da presença atuante na armação de jogadas de ataque, estava sempre na linha dos chutes contra o gol colombiano Em que chutes? Pela direita o Brasil utilizava sempre a perfeição de Joel que se livrava do marcador com absoluta facilidade Era receber, driblar e cruzar para a área inimiga Lá estavam Pepe e companhia Com os talentos de Newton Santos, Roberto Belangeiro e de Jalma Santos principalmente A defesa brasileira era autêntica muralha E se a bola passava, lá estava o eficiente Gilmar O jogo estava fácil demais Depois do gol inicial de Pepe, o Brasil faria mais três com o Evaristo E os três em menos de cinco minutos de jogo No finalzinho do primeiro tempo O ataque brasileiro estava impressionante nesta primeira fase A Colômbia não iria esquecer tão cedo o show dos companheiros de Zizinho O segundo tempo começou assim Com o Brasil dando as cartas do Estado Nacional de Lima Pobre Colômbia A Colômbia apenas se defendia E o ataque de Joel, Zizinho, Evaristo e Pepe faziam o que bem entendia Novo nos lances do mestre Ziza Para chegar a 5 a 0 foi fácil demais Pepe arrisca na entrada da área Didi bem colocado na clássica chaleira e bola no barbante Um gol de craque autêntico Um gol de Didi Um raro gol de chaleira que vale a pena ver de novo Era o quinto gol brasileiro Era o quinto gol brasileiro Mais uma saída de bola para a Colômbia Pelo menos nisso eles aprenderam nesse jogo O miolo da defesa brasileira com Edson Isosimo se ajustava tão bem Que os colombianos raramente chegavam a uma chance de chutar de perto Eram tiros longos que morriam na esperteza e categoria da defesa E também do goleiro Gilmar Zizinho e Didi eram dois diabinhos no ataque do Brasil Para desespero dos colombianos Era bola de lá para cá e sempre um arremate perigoso Didi, liso como o quiabo Saia sempre da marcação aniversário como bem queria E para chegar ao sexto gol brasileiro Era só limpar o lance diante de dois aniversários E pimba, marcar Brasil 6, Colômbia 0 Com 6 a 0 o Brasil queria mais, muito mais Nosso ataque com duas alterações A entrada de Cláudio Cristóvão Pinho no lugar de Joel E Garrincha no lugar de Pepe continuava o mesmo de sempre Merigoso E Gilmar garantia tudo lá atrás na defesa do gol brasileiro O ataque fazia o seu trabalho lá na frente Com Didi e Zizinho principalmente Com didi e Zizinho Evaristo de Macedo, artilheiro do Brasil no jogo, deixaria a marca do sétimo gol em lance muito bonito. Foi receber de Zizinho, driblar os inimigos e tocar para o gol colombiano. Brasil, 7 a 0. É, o jogo estava tão tranquilo que Gilmar treinava suas defesas, fazendo cinema em muitos lances para empolgar ainda mais o público peruano, que estava no Estádio Nacional de Lima. A distância, Gilmar acompanhava o trabalho eficiente dos seus companheiros lá na frente. Itulah! 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 E mesmo com o 7 a 0, Pepe ainda se arrisca tentando cavar um pênalti. Mas o juiz não foi na conversa do ponteiro do Brasil. A CIDADE NO BRASIL De pé para pé começou o Olé Brasileiro. Um show de bola bem no estilo brasileiro, com muita arte e picardia. A CIDADE NO BRASIL Mas Zizinho não era apenas o construtor das jogadas de ataque. Também queria seu nome entre os goleadores desta partida histórica do Brasil. Voltaram cinco minutos para o final. E Zizinho aproveita. Brasil 8 a 0. Brasil 8 a 0. O Brasil dava trabalho para o homem do placar. Mas estava escrito que oito gols eram poucos. Então o Brasil partiu para o nono gol, que veio um minuto depois. Novamente Evaristo de Macedo, o artilheiro da partida, com cinco gols pelo Brasil. Nove para o Brasil, zero para a Colômbia. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.